No capítulo anterior Ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama Eu me lembro se vamos passar por esse verão Eu só quero tocar, como quando eu era jovem Por que não me ama, me ama, me ama 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 Me ama, me ama Me ama, me ama Fique com o capítulo de hoje Olá, flores desse canal Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores O vídeo de hoje vai ser um passeio aqui na praia de Tamandaré Mostrando aqui pra vocês, vocês conhecerem Tá certo, meus amores? Tamandaré, PE Pernambuco, tá certo, meu povo? Uma praia muito falada e uma praia muito conhecida Aqui no nosso Pernambuco E é isso, gente Sim, bora ao vídeo, meus amores Gente, seguindo aqui, né? Pra Orla Tá certo, meus amores? Estamos quase chegando A gente pensa que não vai ter nada, né? A gente pensa que não tem... Não vai achar mais nada lá na frente, né? Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo, né? Foi agora Desse passeio aí juntamente com a gente Estamos com a mesma roupa, as mesmas coisas Porque estamos gravando no mesmo dia Praticamente na mesma hora Praticamente, né amor? E é isso, gente Simbora Amores Aqui tem essa capela Aqui tem essa capela aqui Bem antiga, gente Eu tenho vontade de entrar nela Só não sei se tava aberta a licitação Acho que não Mas ela é bem antiga aqui Gente, vou falar um pouquinho pra vocês Dessa capela É... Erguida em homenagem a São José de Botas de Ouro A sua construção remota no final do século Século XVIII Início do século XIX Em área particular Pertencente ao herdeiro de Nestor de Medeiros Arcioli Em estilo colonial português Barroco Em seu frotispício Encontra-se o brasão de São José de Botas Construído por um serrote, régua, compasso e esquadro Em 24 de dezembro de 1999 Foi tombada E após recuperação parcial Com recursos próprios E ajuda da comunidade Retornou às atividades religiosas Após um período de mais de 40 anos De abandono Com a celebração de um ato ecumênico Em 18 de março de 2001 No fundo da igreja Funcionou o cemitério de Itamandaré Até 1930 Quando foi transferido para um terreno Próximo ao forte Santo Inácio de Loyola Na sua entrada existia um antigo atrio Pátio com cruzeiro Onde foi sepultado um dos membros da família Ancioli Ao lado esquerdo da igreja Encontra-se um casário Que serviu como casa do padre José Rufino Gomes E também foi tombada Hoje é ocupada por um dos membros da família Ancioli Vai em algum lugar Para comer alguma coisa E mostrar a vocês Meu povo Gosto mais dessa área aqui, gente Porque não tem Não tem muita onda É mais piscinas naturais Vai amor, pega Tá vendo meus amores? Ai eu amo, gente Eu amo vir pra cá É uma paz Mas agora que é baixa temporada, né Eu gosto mais Porque não tem tanta gente É mais tranquilo Né Se eu não falei pra vocês Hoje é quinta-feira Né Dia Ai meu Deus Qual dia é hoje? Ontem foi quatorze Hoje é... Não, ontem foi quatorze? Acho que hoje é quinze, gente Acho que hoje é quinze E é isso, gente Simbora Pra mostrar a vocês o mar, né Ó, gente Aqui tem bastante quiosque A gente gosta bastante De vir por aqui Né Apresentar aqui a vocês mais Que lindo aqui, ó, gente Aqui é um restaurante que tem aqui de frente pra praia Meus amores Um quiosque, né Muito lindinho Tá um cheiro danado aqui O rapadão não é fome Aqui, gente Deixa eu mostrar aqui, ó Que lindo Essa barraca Muito linda Ó, meus amores Preseto que você ama Que lindo Que a gente ama Saiba florir Onde a vida Nós planta Nossa, que lindo, gente Ó Esse restaurante é top Muito bom Esse jardinzinho Que coisa linda Amei Top Meu maridão já tá ali, ó Aqui, ó Tive, cuide Queira bem O resto vende Ó Glória Que lindo, gente Ó Ainda tá enfeitado aqui do São João Que coisa mais linda Ai, como eu amo, meu povo Como eu amo Muito lindo aqui esse espaço Ó o maridão aqui, ó Ah, amei, gente Tem essas praquinhas, gente É cheio dessas praquinhas aqui, ó Perto do mar A gente é mais feliz Ó Que lindo Ai, que lindo Tem um mar lá na frente, gente Vou mostrar aqui a vocês também, ó Anunciando Restaurante Hashtag, tá vendo? Quando não souber Para onde ir Corra Para o mar Nossa Que coisa linda Que coisa melhor não, gente Correr para o mar Tá cheio ainda a maré, hein? Eu acho que ainda tá baixando, hein? Eu acho que ainda tá baixando, hein? Porque já tem essas ondinhas assim Aqui fica feita piscina natural mesmo Muito bom É a área que eu mais gosto Para poder tomar banho é essa Por conta que não tem onda Vai ficar uma delícia mais tarde mais aqui Música Meu povo, já estamos sentados aqui para comer, quem saca o vazio não para em pé. Parece que aqui dá mais fome do que em qualquer outro canto. Pois é, dá uma fome gente, meu Deus, depois eu vou colocar o moço aqui que faz as comidas aqui no restaurante, o chefe para falar para você gente, que é top aqui o restaurante eu amei, gostei muito, tem umas coisas aqui que a gente pode tirar foto também, fica disponível para a gente tirar foto, bem organizado, muito organizado gente, daqui a pouco eu mando ele falar um pouquinho para vocês, para quem estiver vindo para o lado de cá de Tamandaré, dá uma passadinha aqui da barraquinha dele, que é muito top, por sinal, estamos aqui. Muito organizado. Escolher comida agora para comer alguma coisa. Se embora. Gente, tem que falar disso aqui hein, peixinho assado na chapa, que delícia, que peixe é esse mesmo? Anchova. Anchova né? Ó, meu Deus do céu, que arraso hein. Menino do céu, quando estiver lá prontinho gente, eu mostro a vocês também, tá certo? Dá uma mostradinha aqui a vocês, e esse aqui ó gente, é o... Chefe. É o chefe aqui, tá certo meus amores? Foi ele que fez aquele... Aquele cocktail que eu vou mostrar a vocês, eu acho que eu já mostrei, tá certo? Porque eu estou filmando para duas, aí você fica meio que confuso, agora é o YouTube. É, gente, o chefe vai falar um pouquinho para vocês, fale seu nome primeiramente né? Oi Ivan, aqui a gente prepara várias opções, vários pratos. Um deles vai especializado, são a peixada e a moqueca. A moqueca que leva legumes e aulas de coco, com alguns legumes, e a moqueca é um peixe com camarões, com aulas de coco também, que leva o pirão e a farofa e banana da terra. Já deu fome hein, meu Deus do céu. Também estamos aqui já quase entrando para preparar o couve, que é um couve salteado. Olha o couve! Com legumes e brócolis. Nunca come couve. E já está descongelando para poder ser alimentado. Eita gota! Temos vários links também, caipirinha, caipirote, caipifruta, nevada, coquetel, como ela já pegou. Sim. E várias opções, peixe frito e caldinhos. Os caldinhos também são maravilhosos. Peixe, feijão, polvo, tururu. O que a terra tem de melhor para oferecer. Top, top, top. Gente, o polvo, eu nunca vi, mostrei esse polvo de novo, nunca vi um polvo assim pessoalmente, meu polvo. Vocês já viram? Ai meu Deus, é a primeira vez. Olha gente, como é? Top, top, eu nunca vi. Eita, menina arrasa, gente. Mas muito lindo aqui, gente, o espaço deles aqui, tá certo? E o meu peixinho aqui assando, tá certo, meus amores? Vou deixar aqui as redes sociais, tá certo, gente? Gente, olha o arraso que chegou aqui pra mim, que delícia. Que delícia, meu povo, com esse mar lindo de fundo. Ué, que lindo, meu povo, pra tirar foto, que arraso. Amei. É um coquetel, gente, mas não leva álcool, tá certo? Já tá quase acabando. E a gente tomou bastante, eu tinha esquecido de filmar pra vocês. Eu tava filmando ao vivo lá no Instagram, gente. E esqueci aqui de filmar pra vocês aqui, né? Pra quem não viu. Mas, gente, arraso total, ficou muito lindo, amei. Amei a obra de arte aqui do chefe aqui. E eu mostrei pra vocês. Top, viu? Muito top. Meus amores, o peixinho está pronto. Olha que arraso, meu povo. Meu Deus, essa salada com essa batatinha. Pega aí, a maridão, uma. Já experimenta aí. Eita! Eu nem queria. Gente, que peixe delicioso. Vou tirar logo uma foto, né? Antes que o maridão ataque tudo, né? E acabe com tudo. Ele já tá com menos. Aí vai vir uma cocazinha pra acompanhar, né, meu povo? Simbora, com essa vista. Olha, olha que arraso. Foi essa vista maravilhosa. Muito bem. Muito bem na pesquisa, né? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amor. Obrigada. Pode sim. Não se esquece de assistir esse TV, de comentar e compartilhar com todos os amigos desse canal. E vamos embora. Aproveitar mais, trazer mais conteúdos aí pra vocês. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.